Seja bem-vindo ao nosso cantinho de adoração, devocional intimidade no ar nessa manhã. E eu tenho uma presença aqui marcante, abençoada, Lucas Santana. Bom dia, meu querido. Bom dia, amada. Prazer muito grande estar aqui com vocês essa manhã. Que bom, né? Lá de Goiânia, aqui em Santa Catarina, ministrando ao Senhor aí nas igrejas. E como é que está sendo essa trajetória, Lucas Santana, na vida do Lucas Santana, né? Olha, é muito gratificante, assim, a gente percebe aquilo que Deus faz, né? As pessoas sendo curadas, sendo transformadas e levando essa semente do amor, né? Essa mensagem, né? De esperança na vida das pessoas. É maravilhoso. Lucas, você é missionário e serve ao Senhor já há quantos anos? Olha, eu sou missionário e eu nasci num lar evangélico. Então, já são aí 30, vai fazer 39 anos, né? Servindo em 20 anos de ministério, né? Assim, é maravilhoso. Servir e poder servir o reino de Deus é maravilhoso. E Lucas, me conta um pouquinho aqui. A vida do adorador Lucas Santana, né? A tua base com Deus. Como é que você... Você já nasceu num lar evangélico, né? Já nasceu dentro do seio da palavra. Mas toda essa construção, durante todos esses anos, da tua identidade em Deus. Como é que tem sido isso? Olha, durante todo o período existem coisas boas e coisas ruins. E nesse meio termo, nós precisamos encontrar, e foi o que aconteceu comigo, encontrar um lugar onde você descansa, onde você se esconde. Que são os períodos de oração, de comunhão com Deus, comunhão através das composições. Então, assim, sempre o adorador, ele está escondidinho ali no lugar. Eu costumo dizer para os irmãos que tem um lugar, tem um lugar que... Só tem um lugar que Deus procura um adorador. E a Bíblia diz que o pai procura verdadeiros adoradores, né? Que adorem em espírito. Só tem um lugar que é dentro dele. Esconder dentro de Deus. Ele não tem dificuldade em procurar em nenhum outro lugar, né? Na selva amazônica, nem no país, né? Nas galáxias, mas dentro dele, porque ele é imenso. A imensidão, a grandiosidade de Deus é muito tremenda. Então, é dentro de Deus que a gente se esconde. E ali, Deus vai tratando, forjando o nosso caráter, nos ensinando, nos trazendo revelação para viver essa vida cristã na forma genuína. Para viver o propósito que ele tem para cada um de nós. Porque cada um de nós vem com o seu DNA marcado por Deus, né? Para a sua construção, né, Lucas? Isso, formando, então, uma identidade, exatamente. E manifestando aí o caráter de Cristo, né? Que habita em nós. E você, como missionário, aonde você tem ido? E o que você tem observado, principalmente nesses últimos dias agora, né? Essa urgência que o Senhor tem pedido de nós, como adoradores desse posicionamento. Então, nós temos, desde 2006, nós recebemos uma palavra bem clara de Deus, de nós entrarmos em locais de difícil acesso, onde não é um lugar onde todos querem ir. Então, nós, em 2006, nós entramos dentro de uma aldeia indígena. E ali foram experiências maravilhosas, assim. Não foi fácil, de primeira mão, ensinar a adoração para os índios e tudo. Mas, através das crianças, né? Nós começamos a ministrar com os indinhos. E eles receberam, e os pais receberam. E hoje, são três aldeias, assim, que estão dobrados diante de Jesus. É música, né? O CD tocando em vários lugares. Então, são lugares, assim, que é uma paixão muito grande dos nossos corações, né? De estar entrando e levando ali essa semente da palavra de Deus, do amor de Deus, através das canções, né? Da adoração. Eu acho que não existe nada mais recompensador do que você saber que você está cumprindo aquilo para o qual você nasceu. Verdade. Não tem nada, nada. É algo maravilhoso, assim, alcançar essas pessoas. Como você disse, nem todos querem ir para esses lugares. Querem ir para esses lugares de difícil acesso. Porque, às vezes, a dificuldade do acesso não é uma dificuldade física. Muitas vezes, ela é aqui. É das pessoas entenderem o propósito. Exatamente. Exatamente. E, mas tem sido muito bom. E também igrejas, né? E cidades por onde a gente passa. A gente tem visto também, por um lado, uma realidade muito boa, né? Pessoas sendo avivadas. Mas, uma parte da igreja tem dormido, né? A gente fala que é o leão adormecido. Sim. Se desligando ali do seu chamado, dos seus propósitos, né? Então, a gente... Mas, a gente está feliz e levando a palavra. E nós cremos que o Brasil vai experimentar um grande avivamento, né? Também cremos. Antes da volta de Jesus. É verdade. Porque a palavra de Deus diz que ele voltaria a buscar uma noiva preparada. Sem mancha, sem barco. Então, eu creio que nesses dias, Deus, todo esse rebuliço. Principalmente falando a nível de nação brasileira. Deus está fazendo um rebuliço para que nós acordemos e nos posicionamos, né, Lucas? Exatamente. Como adoradores, como pastores, como missionários, como igreja do Senhor, independente do cargo que tenhamos. Né? Exatamente. Para fazer a verdade de Deus. E o Lucas já tem vários CDs, várias composições. Esse aqui é o último filhinho que nasceu aí, que é o Jesus no céu das nações. Isso. Né? E o que é Jesus no céu das nações, esse CD? É uma canção que é uma expressão dos nossos corações. Uma canção que diz assim, ah, se eu pudesse escrever no céu. Imagina a gente escrevendo o céu. O que a gente escreveria lá, né? Será que a gente escreveria o nome de alguém muito famoso? Ou, não sei? Não. Aí, no meu coração, a minha expressão é que eu escreveria um nome. O nome de Jesus. Que lindo! Então, como a gente fala do céu, a gente imaginou, então, Deus trouxe a revelação que não é só o céu da minha cidade, mas é o céu de Itajaí, é o céu do Brasil, o céu das nações de toda a terra, porque a Bíblia diz, ide por todas as nações e fazer discípulos, né? Exatamente. É o mandamento de Jesus. São várias composições tuas ou são todas tuas e tem participação de alguns amigos? Nesse CD são todas as canções. Todas as tuas canções, né? Foi, foram tempos, assim, cada uma tem uma história, assim, de que Deus, nós vivemos e que Deus nos trouxe. Naqueles momentos você estava escondido ou estava vivendo alguma experiência e dali nascem as canções? Nesse CD foram na caminhada. Foi em alguns momentos que eu vivi, né? E ali o Senhor nos trouxe, então, algumas revelações e nessas revelações nós escrevemos. E elas viraram canções. Que lindo. E o que a gente vai adorar ao Senhor nessa manhã, Lucas? Ah, se eu pudesse escrever no céu Jesus. Ah, que lindo. Vamos lá, então, adorar junto com o Lucas Santana nessa manhã. Vamos lá, então, adorar junto com o Lucas Santana nessa manhã. Escreveria teu nome, escreveria teu nome, Jesus. Ah, se eu pudesse escrever no céu, escreveria teu nome, escreveria teu nome. Jesus, Deus escreveu suas leis sobre as tábuas de pedra. O Espírito Santo escreveu suas leis sobre as tábuas de pedra. O Espírito Santo escreveu nas paredes do rei. Jesus escreveu com o dedo na areia. E os acusadores deixaram as pedrares no chão. Ah, se eu pudesse escrever no céu, escreveria teu nome, escreveria teu nome, Jesus. 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 Estou apaixonado por ti. Estou apaixonado por ti, Senhor. Que lindo. A gente começa lá de manhã com uma adoração dessa, eu vejo assim, ó. É uma expressão, essa canção é uma expressão poética de um filho apaixonado, né? É verdade. Muito lindo, porque quando a gente fala no nome de Jesus, é algo tão abrangente, é tão gigante, né? Que não tem como você alcançar, mas o Senhor, ele vem com um carinho tão precioso e dá composições como essa, porque até o desejo de adorar vem dele, né, Lucas? É verdade. E ele expressa através da gente essa essência maravilhosa. A gente está aqui nas nuvens, né, nessa adoração linda nessa manhã. Você fica aí com a frase do dia e nós voltamos então no próximo bloco com a nossa ministração dessa semana e um pouco mais do nosso querido adorador Lucas Santana nessa manhã. Então não sai daí, é só um minutinho e a gente já volta. A gente está aqui no próximo bloco. A gente está aqui no próximo bloco.